Olá amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorff. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Falamos já do malefício como sendo um fenômeno pelo qual uma pessoa inocente pode ser incomodada pelo demônio, sendo este caso mais vulgar como vem tratá-lo à parte. Esforçar-me-ei igualmente por precisar os termos usados, uma vez que não existe uma terminologia universal aceite. Cada autor deve, portanto, precisar o sentido que dá as palavras. Para mim, a palavra malefício é um termo genérico, designa normalmente o fato de prejudicar outras pessoas através da intervenção do demônio. É uma definição exata que, no entanto, não especifica de que forma é que tal mal é provocado. Daí as confusões. Assim, alguns autores consideravam o malefício como sinônimo de bruxaria ou de feitiçaria. Penso pelo contrário, que a bruxaria e a feitiçaria constituem duas formas diferentes de realizar um malefício. Sem pretender fazer um estudo exaustivo e fundamentando-me unicamente em casos com que me defrontei, analisarei as seguintes formas de malefício. Primeiro, a magia negra. Segundo, as maldições. Terceiro, o mal-olhado. Quarto, os bruxedos, também chamados trabalhos ou despachos. Trata-se de formas diferentes, mas não completamente distintas, porque as interferências entre elas são inúmeras. Primeiro, a magia negra. A feitiçaria, os ritos satânicos que têm ponto culminante nas missas negras. Reagrupa estas práticas por causa das analogias que existem entre elas. Na verdade, numerei-as, por ordem de gravidade. Tem como características comuns fazer malefício a uma determinada pessoa, por intermédio de fórmulas mágicas ou ritos, por vezes muito complexos, invocando o demônio, mas não fazendo uso dos objetos particulares. Aquele que se dedica a tais práticas torna-se servidor de Satanás. Mas por sua própria culpa, só nós referimos-nos a eles como meios para realizar malefícios, com o fim de prejudicar outras pessoas. Já a Sagrada Escritura é muito perentória na proibição dessas práticas, que considera como um renegar a Deus para se entregar ao demônio. Não haja ninguém no meio de ti que faça passar pelo fogo, sacrifícios humanos, o seu filho ou sua filha ou ceder às práticas de encantamentos ou se entregue a augúrios, à adivinhação ou à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios ou à invocação dos mortos. Por que o Senhor abomina aqueles que se entregam a semelhantes práticas? Não vos dirijais nunca aos adivinhos nem aos bruxos, para que não vos contamineis por meio deles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Todo homem ou mulher que invoque os espíritos ou se entregue à adivinhação será morto, será apedrejado, merece castigo. O livro do Êxodo também é muito severo. Não deixarás viver os feiticeiros. Também nossos povos, a magia era punida com a morte. Mesmo se nestes excertos, os termos em questão foram traduzidos de várias formas e variam segundo as traduções. O conteúdo é muito claro. Voltaremos a falar da magia num capítulo posterior. Segundo, as maldições. São agüiros de mal e a origem do mal está no demônio. Quando são realizados com verdadeira perfidia e existe uma ligação de sangue entre o que mal diz e o maldito, as consequências podem ser horríveis. Os casos mais frequentes e mais graves com que me defrontei foram as maldições dirigidas pelos pais e avós aos seus filhos ou netos, pois a alegação e a autoridade daqueles para com estes é única. Tem-se verificado que a maldição é muito grave se se refere à sua existência ou se é feita por ocasião de acontecimentos particulares, como por exemplo no dia do casamento. Vejamos três exemplos típicos. Acompanhei um jovem que tinha sido amaldiçoado pelo pai, desde o nascimento, claro, que não se suspeitava disso e que tinha sido alvo de maldições durante a infância e todo o período em que viveu em casa dos pais. Conheceu toda espécie de adversidades, problemas de saúde, dificuldades incríveis no âmbito profissional, infelicidade no casamento, aparecimento de doenças nos seus filhos. Segundo a minha opinião, as bênçãos trouxeram-lhe um alívio espiritual, mas não me parece que tenhamos conseguido mais do que isso. Um segundo exemplo. Os pais eram contra o casamento da filha com o rapaz que ela amava, dando-se conta da inutilidade dos seus esforços. Resignaram-se e assistiram ao casamento. No dia da celebração, o pai chamou a filha à parte, sob um pertexto qualquer. Na verdade, ela amaldiçoou-a, desejando-lhe a ela, ao marido e aos filhos, as piores infelicidades que efetivamente se verificaram, apesar da intensa oração e bênçãos. Aí dá mais um exemplo. Um dia, um senhor veio consultar-me, levantando as calças, mostrou-lhes as pernas, terrivelmente marcadas por uma série de operações, e começou a contar-me como é que isso aconteceu. O pai era muito inteligente. A mãe dele, sua avó, portanto, queria muito que ele fosse sacerdote, mas ele não se sentia à altura. As discussões eram de tal ordem que o jovem teve de sair de casa. Prosseguiu com o sucesso nos estudos superiores. Foi muito apreciado no seu trabalho. Casou-se e teve filhos, mas tudo isso depois de ter cortado relações com a mãe, que não queria voltar a vê-lo. Sob que pretexto fosse. Quando um dos filhos, que era este que me falava, fez oito anos, tiraram-lhe uma fotografia, que trazia consigo e me mostrou. Um belo rapaz, com um sorriso encantador, usando uns calções, joelhos à amostra, meias altas, segundo a moda da época. O pai teve então uma ideia infeliz. Pensando que esta imagem iria tocar a mãe e que ela se reconciliaria com ele, enviou-lhe a fotografia. A mãe respondeu-lhe com essas palavras. Que as pernas desta criança sejam para sempre amaldiçoadas. E se tu, alguma vez, voltares à terra, fica sabendo que morrerás na cama em que nasceste. Tudo isso aconteceu. O pai voltou à terra, apenas alguns anos depois da morte de sua mãe, mas adoeceu repentinamente e foi levado provisoriamente para sua casa natal, onde morreu nesta mesma noite. Terceiro, um mal-olhado. Trata-se de um malefício feito a uma pessoa por intermédio do olhar. A ideia de que certas pessoas transmitem malefício ao olhar por alguém que esguilha não constitui, como algumas pessoas pensam um mal-olhado. Isso são histórias. O mal-olhado é um verdadeiro malefício que supõe a intenção de prejudicar uma pessoa com a intervenção do demônio. O que tem em específico é o meio utilizado para levar o cabo a esta ação nefasta, o olhar. Só fui confrontado com alguns casos raros e pouco claros. Ou seja, o efeito maléfico era claro, embora não fosse claro nem o autor, nem se o meio utilizado for apenas um simples olhar. Aproveito esta ocasião para dizer que muitas vezes não se consegue identificar o autor do malefício nem conhecer a origem do mal. O importante é que a vítima não comece a suspeitar desta ou daquela pessoa, mas que perdoe de todo o coração e reze por aquilo que lhe fez o mal, quem quer que tenha sido. No que respeita o mal-olhado, concluo dizendo que o fenômeno em si é possível, mas que nunca encontrei casos seguros. Quarto, o bruxedo, também chamado de trabalho ou despacho. É de longe o meio mais empregue para fazer malefícios. É a ação de fazer ou confeccionar um objeto com a ajuda do mais estranhos e variados materiais. Este objeto reveste-se assim de um valor quase simbólico. É um sinal sensível da vontade de prejudicar e um meio oferecido a Satanás para que imprima nele a sua força maléfica. Dizem muitas vezes que Satanás é macaqueador de Deus. Neste caso, podemos estabelecer a analogia com os sacramentos, que são caracterizados por uma matéria tangível, como por exemplo a água do batismo, como instrumento de graça. No caso de bruxaria, o material é utilizado com a finalidade de prejudicar. Existem duas formas distintas de aplicar o bruxedo à pessoa designada, direta ou indiretamente. O modo direto consiste em preparar propositadamente para vítima a uma bebida um alimento em que foi misturado o bruxedo. Este é composto pelos ingredientes mais diversos. Sangue de menstruação, ossos de mortos, diversos pós, geralmente negros, queimados, órgão de animais, essencialmente o coração, ervas especiais. Contudo, o efeito maléfico não depende tanto dos materiais utilizados, mas da vontade de prejudicar, através da intenção do demônio. E essa vontade vem refletida nas fórmulas ocultas pronunciadas durante a preparação dessas misturas. É característico que a vítima de um tal malefício sofra, entre outras coisas, de dores de estômago, bem conhecidas dos exorcistas, e que só se curam depois de ter libertado o estômago por meio de vômitos repetidos ou de muita evacuação. É que são expelidas as coisas estranhas. O modo chamado indireto, utilizo aqui os termos empregues pelo padre Lagrua no seu livro citado na introdução, consiste em fazer um malefício sobre os objetos que pertencem à pessoa designada como vítima, fotografias, roupas ou outros objetos pessoais, ou sobre figuras que a representam, como bonecos, estatuetas, animais ou até pessoas vivas do mesmo sexo e de idade. Trata-se de material de trespasse, que é marcado com os males correspondentes aos que se desejam infligir a pessoa em questão. O fato de espetar espinhos na cabeça de uma boneca constitui um exemplo clássico deste rito satânico. A vítima sofre de dores de cabeça horríveis, a propósito das quais declara. É como se a minha cabeça estivesse sido atravessada por espinhos pungentes, podem igualmente espetar pregos ou faca nos locais do corpo que se quer martirizar. E a pobre vítima sente sistematicamente dores lacinantes, precisamente nesses locais. Os sensitivos, de que falaremos mais à frente, dizem muitas coisas. Você tem um grande espinho que atravessa ali ou até ali, e em seguida indicam um ponto exato. Conhece-se casos em que as pessoas foram libertadas desses males, depois de lhe terem sido retirados espinhos longos e estranhos constituídos por uma matéria semelhante ao plástico ou por madeira flexível, saído das partes designadas. Na maioria dos casos, a libertação é acompanhada das coisas mais diversas. Fios de algodão coloridos, fitas pregos, fios de ferro retorcidos. O bruxedo realizado sob a forma de amarração merece uma explicação à parte. Nesse caso, a figura utilizada no trespasse recebe amarração especial com cabelos ou tiras de tecidos de diferentes cores, especialmente branco, negro, azul, vermelho, consoante o tipo de mal a infligir. Demos um exemplo. Uma boneca ligada com a crina de cavalo, desde o pescoço até o umbigo, com a finalidade de prejudicar o bebê de uma mulher grávida. Esta operação tem por objetivo fazer nascer um ser disforme, isto é, que não se desenvolva naquela parte do corpo, compreendida na amarração. As consequências, contudo, foram menos graves do que era suposto. As amarrações exercem a ação especialmente sobre o desenvolvimento de várias partes do corpo, mas sobretudo sobre o desenvolvimento mental. Algumas vítimas sentem-se incapacitadas nos seus estudos ou no trabalho e não podem adotar um comportamento normal, porque receberam influência de amarrações a nível do cérebro. Assim, os médicos tentam em vão identificar e curar esta doença. Refiro ainda, brevemente, a um outro caso muito frequente. A existência de bruxedos. É muitas vezes atestada pela descoberta de objetos estranhos nas almofadas e nos colchões. Poderia descrever uma infinidade de fatos de que fui testemunha e nos quais não teria acreditado se eu próprio não os tivesse visto. Encontra-se de tudo. Fitas coloridas atadas, mechas de cabelos bem atadas, cordas cheias de noz, lã, fortemente entraçadas por uma força sobre-humana em forma de coroa ou de animal, especialmente ratos, ou de figuras geométricas, ou ainda coágulos de sangue, pedaços de madeira ou de ferro, fios de ferro enrolados, bonecas cobertas de marcas ou de feridas e etc. Acontece por muitas vezes formarem-se nós muito enriçados nos cabelos de mulheres ou de crianças. Todos esses fenômenos não se explicam sem a intervenção de uma mão invisível. Também acontece por vezes que esses objetos estranhos não se encontrem logo ao abrir as almofadas ou os colchões, mas depois de se aspergir com água exorcizada ou introduzir qualquer imagem benzida. Um crucifixo ou uma imagem de Virgem Maria, por exemplo. Aparecem então os objetos mais estranhos. Antes de concluir, insisto de novo nas recomendações feitas pelo padre Lagrua na sua obra citada anteriormente. Embora o que eu escrevi se fundamente na minha experiência direta, não é necessário acreditar ingenuamente nos malefícios, particularmente nos que são feitos sobre a forma de um feitiço. Trata-se sempre de casos raros. Um exame atento dos fatos revela, muitas vezes, que causas psíquicas, sugestões, falsos medos estão na origem de inconvenientes lamentáveis. Acrescentarei que, muitas vezes, os malefícios não atingem a sua finalidade por várias razões. Porque Deus não o permite. Porque a pessoa avisada está bem protegida por uma vida de oração ou mesmo de união com Deus. Porque um grande número de bruxos são incapazes ou simples albradões. Porque o demônio é o mesmo mentiroso desde o princípio, engana os seus próprios seguidores. Seria um erro gravíssimo viver no terror de receber o malefício. Não está indicado em nenhum lugar na Bíblia que é preciso ter medo de um demônio. Dizem, sim, que devemos resistir-lhe, ficando com a certeza de que ele fugirá de nós. Dizem que devemos estar vigilantes contra os seus ataques e sólidos na fé. Beneficiamos da graça de Cristo que esmagou Satanás com a sua cruz. Temos a intercessão de Maria Santíssima, inimiga de Satanás, desde o início da humanidade. Temos o apoio dos anjos e dos santos. Sobretudo, temos o sinal da trindade que nos foi impresso no batismo. Se vivermos em comunhão com Deus, o demônio e o inferno inteiro é que tremem diante de nós. A não ser que lhe abramos a porta. Uma vez que o malefício é a forma de influência diabólica mais clara, enunciarei alguns conceitos suplementares fundamentados na minha experiência. O malefício pode revestir várias formas em função do seu objetivo. Pode tratar-se de um malefício de divisão, se a sua finalidade é separar esposos, noivos ou dos dois amigos. Fui várias vezes confrontado com separações de noivos sem motivo aparente. Na verdade, não voltaram a aproximar-se, apesar de se amarem. Um dos pais, hostil à ideia do casamento, confessou que procurou um bruxo para fazer a separação. Pode tratar-se também de um malefício de amarração, também chamado de encantamento ou de paixão. Se o objetivo é fazer com que as duas pessoas se casem. Lembro-me de um jovem que se apaixonou pelo noivo de uma das suas amigas e depois de esforços frustrados recorreu a um bruxo. Os noivos separaram-se e o rapaz casou com a rapariga que tinha reencomendado o malefício. É inútil dizer que o casamento foi um desastre. O marido que nunca tinha amado a mulher não teve coragem para deixar e tinha sempre a sensação de que o casamento lhe tinha sido imposto. Outros malefícios são dirigidos no sentido da doença. Isso é, são feitos de forma que a vítima esteja sempre doente. Outros visam a destruição, os chamados malefícios de morte. Basta que a vítima se coloque sobre a proteção da igreja, isto é, basta que comece a receber os exorcismos ou a rezar e a pedir que rezem intensamente por ela para que a morte não a atinja. Segue um grande número desses casos e, como já disse, o Senhor interveio de forma miraculosa ou, pelo menos, de forma humanamente inexplicável para salvar a vida destas pessoas, dos perigos mortais e, especialmente, das tentativas de suicídio. Quase sempre, eu diria mesmo sempre, que, menos nos muitos casos que me apareceram, a vexação diabólica ou o encaminhamento para a possessão estão ligados a malefícios de uma certa gravidade. É esta a razão pela qual o exorcismo é necessário. Os malefícios feitos a uma família inteira, eventualmente, para destruir, têm igualmente efeitos terríveis. O ritual, no número 8 das regras, em primeiro lugar, põe a vítima de sobreaviso para que, em caso de malefícios, não vá a bruxos ou a feiticeiros ou a outras pessoas desse gênero, que não sejam ministros da igreja, que não recorra a nenhuma forma de superstição, nem a outras práticas ilícitas. A experiência prova que este conselho é indispensável. Os bruxos são muitos, enquanto os exorcistas são pouquíssimos. É surpreendente que um especialista como Monsenhor Corrado Balducci aconselhe, nos seus três livros, que se consulte um bruxo em caso de malefício, ainda que este esteja suscetível de fazer um outro malefício. É um erro imperdoável num ator que se distinguiu tanto nos outros assuntos, em suas obras. Mas é particularmente importante esta advertência, porque a tendência para recorrer aos bruxos, feiticeiros, santarões e insimilares é tão velho como o mundo. O progresso cultural, científico e social não tem a mínima influência nesse hábito, que convive tranquilamente com o nosso mundo do progresso. E estão envolvidas igualmente todas as classes sociais, até as mais elevadas culturalmente, engenheiros, médicos, professores, homens da polícia. No que se refere às perguntas ao fazer ao demônio, a regra número 20 do ritual sugere ao exorcista que pergunte qual a causa da presença do demônio naquele corpo e, em particular, se é consequência de um malefício. Se for o caso, se a pessoa foi vítima por ter comido ou bebido substâncias maléficas, o exorcista deve indicar a vítima que as vomite. Se, pelo contrário, se trata de um objeto maléfico que foi escondido em algum lugar fora do corpo, o exorcista deve perguntar indicações do local, procurar o objeto e queimá-lo. Essas indicações são muito úteis. Na verdade, quando uma pessoa é vítima de um malefício, por comer ou beber uma preparação maléfica, quase sempre sofre de dores de estômago muito específicas, que já mencionamos várias vezes, as quais demonstram a necessidade da libertação pela via fisiológica ou vomitando. Nesse caso, é necessário recomendar à vítima que beba água benta, assim como óleo e sal exorcizados, a fim de favorecer esta libertação. Pode acontecer, como já dissemos, que certos objetos maléficos sejam expulsos de forma misteriosa. A pessoa pode, por exemplo, notar subitamente uma dor de estômago, como se tivesse um pedregulho e, em seguida, encontrar um pedregulho no chão, aí a dor passa. Pode igualmente encontrar-se os objetos que já anteriormente mencionamos e que devem, portanto, ser abençoados com água benta, a própria vítima poderá fazê-lo e queimados ao ar livre. E as cinzas, assim como os objetos de ferro, e os que não ardem, devem ser deitados em água corrente, como rios e gotos. Não em casas de banho, porque isso traria imensos inconvenientes, tais como entupimentos de lavabos, inundações e etc. Em muitos casos, os objetos estranhos encontrados nas almofadas e nos colchões não foram descobertos através de interrogatório feitos ao demônio, mas por indicação de carismáticos ou de sensitivos, de que falaremos mais adiante. Esse discernimento foi o motivo que deu origem à descoberta do malefício e à razão pela qual se recorreu a um exorcista. É preciso também, nesses casos, queimar as almofadas e os colchões no exterior da casa. Depois de aspergidas com água benta, as cinzas devem ser eliminadas, como atrás indicado. É importante que, enquanto se queimam esses objetos maléficos, se reze. Não se pode agir sem prudência, especialmente quando os objetos que foram submetidos ao malefício são descobertos por acaso ou por indicação do demônio. Para minha orientação, o padre Cândido contou-me um dos seus erros de juventude, ou seja, uma imprudência que cometeu quando começou a exorcizar. Na altura, estava a exorcizar uma jovem com a ajuda de um padre passionista, que, como ele também, tinha recebido a autorização do bispo. Ao interrogar o demônio, descobriram que esta jovem tinha sido alvo de um bruxedo. Deixou-os saber que tinha sido feito uma caixinha de madeira com cerca de 25 centímetros de comprimento, enterrada à profundidade de um metro, junto de uma árvore, cujo local exato lhes foi indicado. Cheios de zelo, foram armados de inchada e de pá para escavar no local indicado. Encontraram a caixinha de madeira que correspondia à descrição, abriram-na e examinaram o conteúdo, uma figura obscena no meio de outras ninharias. Queimaram imediatamente tudo com álcool, a fim de reduzir os objetos a cinzas. Entretanto, não pensaram na bênção antes de deitar fogo nos objetos, e esqueceram de rezar enquanto os queimavam, invocando a proteção do sangue de Jesus. Além disso, tocaram os objetos várias vezes, sem se lembrar de lavar as mãos com água benta. A conclusão é que o padre Cândido ficou três meses de cama com violentas dores de estômago, que persistiram com uma certa força durante uma dezena de anos, e que se mantiveram nos anos seguintes. Foi uma dura lição, no entanto, teve utilidade para mim e para todos os que vieram a encontrar-se em situações semelhantes. Perguntei ao padre Cândido se, entretanto, depois de todas essas provas e sofrimentos, a jovem tinha ficado liberta. Ele respondeu-me negativamente, a jovem não tirou nenhum proveito disso. Isso prova que os feitiços, muitas vezes, exercem todo o seu efeito sobre a pessoa, no momento em que são realizados. Encontrá-los e destruí-los não é, pois, suficiente. Fui confrontado com diversos casos desse tipo, em que muitos anos se passaram entre a realização do malefício e a descoberta do bruxedo, que, entretanto, já tinha completado a sua ação maléfica. Quando se encontrou e foi destruído, a sua destruição já foi ineficaz e já não trouxe nenhum benefício à pessoa atingida. O que, na realidade, é útil são os exorcismos nas orações, os sacramentos e os sacramentais. Noutros casos, porém, o fato de queimar o objeto sobre o qual foi feito o bruxedo interrompe o malefício. Tive a prova disso em casos de bruxedo de morte por putrefação, em que tinha sido enterrada a carne amaldiçoada, que foi descoberta e destruída antes de chegar a decompor-se. Por vezes, animais, especialmente sapos, são enterrados vivos, embora com um espaço vazio à volta. Nesses casos, o malefício também pode ser interrompido se os animais são descobertos ainda vivos. Em todo caso, os exorcismos, as orações, os sacramentos são sempre os remédios fundamentais. Nunca será demais dizer como é importante recorrer aos meios oferecidos por Deus e nunca aos bruxos, mesmo que se tenha a impressão de que estes meios têm uma atuação mais lenta. O Senhor deu-nos força do seu nome, o poder da oração, tanto pessoal como em grupo, e a intercessão da igreja. O que acontece quando se recorre aos feiticeiros, aqueles que dissimulam a sua ação sob a denominação equívoca de magia branca, que é sempre um recurso ao demônio, é que está a realizar-se um ou outro malefício para suprir o anteriormente feito. Só serve para agravar o mal. O Evangelho fala-nos de um demônio que sai de uma alma para voltar de novo com sete demônios piores do que ele. É o que acontece quando se consultam os bruxos. Vamos falar de três situações marcantes em que me vi confrontado. Primeiro exemplo, uma pessoa começou a sentir dores físicas, consultou vários médicos e experimentou vários medicamentos. Mas a dor aumentou cada vez mais, em vez de desaparecer sem se descobrir a causa. Então resolveu ir a um bruxo, ou a um cartomante experiente em magia, que lhe disse Você foi vítima de um bruxedo. Se quiser, eu livro disso. Só vou levar 50 euros. Depois de refletir um pouco, decidiu pagar. Foi lhe pedida, eventualmente, uma fotografia, uma peça de roupa íntima, uma mecha de cabelo. Alguns dias depois, ele ficou realmente curado e satisfeito de ter gasto os 50 euros. O demônio tinha sido embora. Após um ano, reapareceram os mesmos incômodos. O pobre homem voltou a consultar toda a espécie de médicos. Mas os medicamentos não lhe trouxeram qualquer espécie de alívio. E a dor tornou-se cada vez mais forte. É o demônio que regressa, acompanhado por outros sete demônios piores do que ele. Não aguentando mais o sofrimento, o infeliz pensou Aquele bruxo fez-me pagar 50 euros, mas livrou-me do mal. E voltou a procurá-lo, sem dar conta do que foi por causa dele que o mal se agravou. O bruxo disse-lhe, dessa vez, você foi alvo de um bruxedo ainda maior. Se quiser que eu livre, só o faço por 250 euros, que é a metade do que se levaria a outra pessoa. E assim, voltamos a ponto de partida. Se por acaso a vítima acaba por recorrer a um exorcista, também do pequeno incômodo inicial, agora já é preciso libertá-la também do mal gravíssimo que lhe provocou o bruxo. Segundo exemplo do mesmo tipo de situação. O doente foi pago, foi curado pelo bruxo e ficou bem, mas em compensação o seu mal passou para a mulher, os filhos, os pais e os irmãos. Assim, o incômodo também se multiplicou, ainda que sob a forma de ateísmo obstinado de uma vida de pecado, de acidentes de carro, de desgraças, depressões. Terceiro exemplo. Mais uma vez, o mesmo tipo de situação. A pessoa é curada pelo bruxo e não volta a adoecer. Contudo, nesse caso, a doença tinha sido permitida por Deus para que a vítima expiasse aos seus pecados e voltasse a uma vida de oração e de frequência à igreja e aos sacramentos. A finalidade dessa doença era obter grandes frutos espirituais para a salvação de sua alma. Com a cura operada pela intervenção do demônio, que conhecia bem essa finalidade, o objetivo de Deus não foi atingi-lo. Perdeu-se. Devemos ter claramente presente que Deus permite o mal, para daí tirar o bem. Permite a cruz, porque é unicamente através dela que alcançamos o céu. É uma verdade evidente que se verifica, especialmente em pessoas dotadas de carismas particulares, que muitas vezes são atingidas por sofrimentos, por cuja cura não é preciso rezar. Todos se lembram do Padre Pio, que suportou duramente, durante 50 anos, as dores lacinantes das cinco chagas. Contudo, ninguém pensou em pedir ao Senhor que o libertasse desse sofrimento. Era demasiado evidente que se tratava da obra de Deus. O demônio é esperto e bem gostaria que o Padre Pio não tivesse impressos na carne os sinais da paixão. Mas fica satisfeito, se, pelo contrário, é ele quem provoca os estigmas e suscita falsos místicos. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro de dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los no próximo capítulo. Grande abraços a todos e bons sustos.